Fala galera, beleza? A Red Nair trazendo mais um vídeo digital 5 lá, ingressando aqui para jogar Cherry Leipon versão 9 criado pelo Garoto Game galera, vai tá passando aqui e já arrebenta com um likezão galera, vamos que vamos mano, vamos, bora, bora sua rampa, eita mano, não peguei o nitro, o garoto game tá aqui mano, bora, 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 galera, começando com o fuscão aqui, criador recomendou o modo vantagem, tá galera, eu coloquei não, se fosse por mim eu colocava o modo contato, realmente tem alguma coisa que trava, 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 trava legal, certeza, ufa, bateu, ufa, quase, agora tem nitro aqui, eu tenho certeza, beleza, ah tá, beleza, beleza, pra mim parece que nem pegou nitro, eita, pegou, ah tá, tá certo, beleza, 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 vamos vai Joaquim, vambora Joaquim, vambora, vambora, vambora Joaquim, beleza, mani, beleza, beleza, opa, caraca, passei mano, mintei, 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 opa, dá não, dá não, dá não, beleza, acelera, acelera, opa, passei, beleza, olha eu velho, não vai, ah passei, não galera, não vamos não, espera, ah não vai, eu tenho que restaurar velho, nossa, que sacanagem, que sacanagem, cara, eu passei mal de primeira aqui o negócio lá, hum não, é pro outro lado mano, cara, não é por aqui não, é pro outro lado, cara, nossa mano, sei lá, sei lá, eu achei que era pra pegar, achei que ia subir, eu fui com o acelerador, do nada, aaaah, droga, droga, dano nisso, aaaah, dá ré aqui, pisa, o que ele ficou preso ali, aaaah, meu deus, que droga, Droga, velho Bem última aqui A galera só fez Lá em cima lá Boa Agora sim Beleza, agora sim Ofa Tem que sair daqui agora, vambora Bora, 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 bora Picar o pé, picar o pé, mano Picar o pé Vamo, vamo, vamo E aí Joaquim, Joaquim Alô, alô Não, não é assim não Beleza Passamos Tá, setinha pro lado Que era pra onde? Pra subir mesmo? Precisa Controle Cai aqui galera É vral Não, 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 não Não Ai meu Deus Droga Quando eu vi o cara Que tava preso Lá na parte Já era Fui lascado Beleza Passamos Aqui que eu caí Meio que você gosta Beleza Cara, mas isso aqui Meu Deus do céu Chegando agora Chegando agora Aqui Uns minuto Naquele negócio Beleza Cara A frequência é muito grande Esses matas aqui atrapalham demais Mata atrapalha Mata atrapalha Quase, 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 quase Quase Ah, difícil, cara Só difícil, tô sofrendo, pô Tô sofrendo também, maninha Não é só eu, não Beleza Oxi Ué, não caiu? Ah, que sacanagem Para E até o último lá, vou cantar pneu Ah, que sacanagem, cara Não chega nem no último, saco Aqui não Ah, beleza Bora Ufa Beleza Ué, não vai, cara Não vai, não tá indo, não tá indo Espera aí Cara, não tá indo Na moral, o último obstáculo não tá indo O obstáculo não tá indo O obstáculo não tá indo não, velho Ah, só desses pulos aqui Caraca, velho Se é pra passar o negócio Não passa, né Se é pra passar o negócio, eu não faço, né Vê Se é pra passar o negócio, eu não faço, né Ah, agora passei Ah, agora passei Tem que cantar pneu, velho Nossa Que isso, velho Me complicou bonito aquilo ali, cara Me complicou mesmo Tá doido, velho Mas pacu até aqui tá da hora, velho Pacu bonito, bom, mano Beleza, vambora Cara, pacu, velho Pacu difícil aquela parte ali Só cantei pneu Só e passei, velho Ah Ah Trollage Trollage Acerveteiro, cara Tá aqui Aê, coco Viu Acelera, acelera, bebê Acelera Tá Acerveteiro, cara E aí Aquela parte do fulsa Tá, mano Acerveteiro 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 Ai, 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 meu Deus do céu, só quase 17 minutos de gravação, cara. Boa, mano, que da hora, cara. Mano, que da hora. Ah, cantou pneu. A parte de cima, cantou pneu, cantou pneu. Um coco, bate o coco. Caramba, moral, eu tenho que jogar para cima. Só pode, tem que jogar para cima. Pegar maior velocidade com tudo ali. Boa, agora sim, agora não encaixa. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos dentro desse negócio aqui, cara. Ok. 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 Ah, já sei, já sei. Essa é uma parte que eu aprendi. Não, já sei, já sei. Tem que chegar um pouco para chegar bem perto. Espera aí, espera aí. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Eu aprendi essa parte aqui com o Kelp que falou para mim. Pisa. 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 Não foi. Cai e fez. Se nem eu fiz. Fiz aquela embaixo ali. Que aquela embaixo bonito ali que eu fiz. Sabe. que droga. Mais Red tem que dar mais Red, velho. Beleza, agora sim, agora sim, agora não vai, foi desse ritmo que eu caí aqui, ó. Beleza, passamos, agora tem que ir direto aqui, eu acho, vem quarto, ó, e pra trás ali, bem certinho ali também. Bora, 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 e aqui vai ser todo focado assim, boa, maninho, boa, boa, agora sim, agora sim, boa, beleza, passamos. Pisa! Ai, caí, droga, mais é. Boa, agora sim, agora sim. Agora sim, beleza. Ah, não me roubando aqui, você tá doido, roubei bonito. Caraca, mano, roubei bonito aquela parte aqui. Eita, eu ia fazer aquele slight, mano, roubei bonito aquela parte ali, velho. Ah, mas eu passei, nossa, mas eu vintei demais, velho. Ah, tem que virar a moto mais, nossa, tiro pesado essa moto. Ah, velho. Já passamos. E isso, passamos. Ah, slight. não sabia que tem que fazer esse slide assim, velho. Ah, não acredito! Cara do céu, galera, estou uma hora em serviço aqui, velho, para roubar, mano. Estou fazendo igual o cara aqui. Vou roubar desse jeito, velho, esse aqui, mano, não pensei nisso antes, né? Droga, velho. Vou roubar, mano, vou roubar, não, mano. Ah, beleza, roubei, mano, vou roubar logo esse negócio, terminar corridinha, velho, está doido, mano. Uma hora em serviço. Ah, esse aqui, mano, esses alfa. Olha esses alfa. Já nem mexi, então. Nem mexi, eu acho. Por isso aqui. Boa! Caraca, alfa da hora, mano. Gostei daquele alfa, hein, maneiro, hein, mano. Tá louco, muito top, velho. Caraca, galera. Nossa, mano, uma hora em serviço, olha isso. Meu Deus, ele. Galera, estou sofrendo, mano. Caraca, velho. Tá difícil, velho. Nossa, meu, vamos embora, mano. Meu Deus, Zé. Cara, mano, que sacanagem, velho. Meu Deus. Meu Deus, Zé, a garganta até secou. Beleza, mano. Nossa, quase peguei o check aqui. Vambora, galera. Vamos animar, mano. Não pode usar... Ai, meu Deus do céu. Nenhum animo tem para isso, cara. Cara, me correu. Deixou o puto naquele slide, provavelmente naquele slide, velho. A Cadillou está me esperando lá, mano. Vambora, vou terminar logo. Vou terminar logo isso aqui, galera. Meu Deus, cara. Um quadro... Galera, uma hora. Uma hora no serviço, vai. Uma hora. Arredondando aí. Uma hora. Uma hora em serviço já, velho. Eita. Droga, bicho. Vou pro outro lado aqui, vai. Nitro, velho. Vou pro outro lado, velho. Tem outro nitro aqui, mas tem que ajeitar o... Alinhamento dela. Caramba, mano. Que animo. Que animo demais. Porra, essa coisa me deixou puto, mano. Puto. Ai, não tem nitro. Tá vendo troll? Que troll, velho. Não acredito, velho. Não acredito, velho. Você colocou um troll ali. Já tava puto ainda e deixou mais puto ainda, velho. Nossa, mano. Corredor de barco. Nossa, da hora, velho. Bora, bora. Corredor de barco. Beleza. Nossa, que top, hein. Aquela parte. Tô puto mesmo assim, mas tô alegre, galera. Valeu, garoto. Valeu, mano. A corridinha aqui é do mito aqui, mano. Vambora, vambora, Cacadinho. Vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, Cacadinho. Vambora. Vai tomar um NC aí, Cacadinho. Vai tomar um NC, Cacadinho. Vai tomar um NC, Cacadinho. Cara, velho. Vambora, mano. Meu Deus. Ah, ele me deixou muito bravo, velho, com essa corrida, velho. Me deixou muito bravo. Ô, o cara ressourou. Que sacanagem. Galera, já deixa o likeão, cara. Não tem animo, não, cara. Nossa, fiquei puro demais. Já deixa o likeão e já arrebenta, porque é nóis que gostei com vocês e fui. Fui.